Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mudinho 2 E hoje a gente vai tá fazendo a nossa primeira farm, demorou, tamo no quarto episódio, não tamo? Fomos os quatro episódios, mas finalmente vamos começar a nossa primeira farm E é porque eu sei que a gente vai precisar dela pra duas coisas Uma, no último episódio a gente fez essa super picareta E ela é a melhor picareta que pode conseguir encantando no Minecraft Porém, dá pra colocar eficiência 5 e remendo, mas aí eu preciso de bigorna, livra, essas coisas Mas pra isso eu preciso de muita experiência, sem falar que eu vou gastar a picareta Então eu tenho que ter o remendo que usa experiência pra arrumar ela Então experiência é uma coisa que a gente vai precisar muito agora no começo do jogo Ainda mais que a gente tá de mapa novo aqui no Nosso Mundinho 2 E por falar nisso tá de noite, então vamos dar uma dormida aqui já? Ah, e pra quem não viu o último episódio, a gente fez a sala de encantamento aqui bem básica E fez a picareta, então passa aí, tá tendo vídeo todo dia de Nosso Mundinho O link da playlist tá aqui na descrição, você passa e vê E eu fiz a... eu apontei pra descrição com a mão, sendo que eu não gravo com câmera, mas ok Vamos dormir aí E ó, quero ver todo mundo deixando like aqui nesse vídeo Vamos bater algum recorde muito louco E manda o canal pra algum amigo aí que eu vou tá mandando um salve pra vocês Tá, e pra fazer a nossa Bob Farm de hoje, eu não vou precisar de muita coisa Basicamente tudo que eu tenho aqui já dá pra fazer ela E ela não é difícil não A única coisa chata é que eu tô tendo que fazer algumas tochas Por causa que o Optifine não atualizou ainda pra quem não sabe Então sem o Optifine não existe aquele esquema de Naka Toshinama e iluminar Então eu vou ter que ficar iluminando tudo a todo tempo pra vocês poderem ver o vídeo E cadê minhas carnes? Ah, tá aqui Tá, a parte boa é que eu tenho bastante ferro Ó, vamos dar uma adiantada já nessa farm aqui E alguma coisa que você vai precisar Não é assim que faz? Não, então eu não sei mesmo como que faz A gente precisa de trepidor de ferro Como que faz isso? Ah, é quatro só? Que barato Ó, quatro é o suficiente Faz quatro trepidorzinhas de ferro que tá ótimo E dois baldezinhos também tá mais do que ótimo Essa farm aqui de XP é bem boa, eficiente e simples Obviamente eu não vou pegar 99 níveis por segundo Porque é uma farm muito inicial Mas é uma farm boa E eu vou tá usando ela aqui Então se eu tô usando é porque é boa Porque vocês sabem que eu não gosto de ficar perdendo tempo aqui no mapa não Não, mano, eu gosto de evoluir Então, ó, seis ferros pra cá Quatro, oito, doze, dezesseis Dezesseis mais seis Ahn... Vinte e quatro ferros, é isso? É isso aí? Tá certo, editor? Acho que tá Não Ele coloca na tela se tiver certo Bom, com vinte e quatro ferros você já pode fazer os itens dessa farm Não vai ser coisa de picareta, tocha, etc Então você aí que tem seu mapa e se quiser fazer comigo só vai, mano E se você não tem e só quer assistir Acompanha aí que eu vou fazer um bagulho bem da hora hoje E lembrando que tá tendo live quase todo dia De o nosso mundinho 2, se não todo dia Mas eu tô fazendo live só pra membro Por causa que se eu fizer live pra todo mundo Dá problema na notificação dos vídeos, blá, blá, blá E a live de membro não notifica Então esse bagulho é legal assim Então se você é membro, olha a comunidade do canal Se você não é, mano Lá pro final de semana eu vou fazer uma live pra todo mundo Que é o dia que minha internet tá boa e não tem perigo da live cair, ok? Mano, eu preciso urgente dar uma arrumada nesses baús aqui Eu tenho que fazer uma sala de baú logo Por falar em baú, faz uns três baús também que vai ser útil na farm E... não, três não Vai ter que fazer seis, galera Porque, ó, vai faltar madeira Faz seis baús porque três você vai ter que fazer hopper Tá, o que mais que eu posso precisar nessa farm Eu tenho pedra lisa? Não Não tenho pedra lisa? Eu não tenho nenhum tipo de pedra, isso é sério? Tá, você precisa de um pouquinho de pedra lisa Porque vai usar pedra lisa em específico Então se você tiver picada de toque sobe Você vai pegar umas pedrinhas e pronto Se você não tiver assim como eu Você vai lá e pega umas pedrinhas e esquenta Eu vou pegar aqui mesmo Eu quero dar uma fuçada aqui Vamos ver como que é aqui embaixo Ó, por aqui tem esqueleto Vamos cavar aqui mesmo, vai, não tô nem aí Tá, aproveitando que estamos aqui Nossa, ó Eu tenho certeza que se eu quebrar algum bloco aqui vai desabar tudo Eu faço isso daqui a pouco Aproveitando que estamos aqui Deixa eu dar uma fuçada Ver se tem alguma coisa interessante Mas o que eu preciso aqui é só pedra mesmo Caraca, que da hora Tem uma, tipo, uma ravina aqui de água Eu devo ter passado aqui, nem sei Por causa que eu minerei por tanto lugar no último vídeo Tá, de qualquer forma, não vamos nem pegar esses minérios aqui Vamos só pegar as pedrinhas e sair já Quantas pedras eu tenho? 20? Vai ser o suficiente também Essa aqui, pronto Passando por aqui, eu lembrei que eu quero mexer com as abelhas Acho que depois desse vídeo eu já vou ter como conseguir fazer as coisas Comentem aí se vocês querem que eu comece a mexer com as abelhas logo Porque eu tô ansioso, hein Enfim, depois que você pegou suas poucas pedras normais Vai ser o suficiente aqui, 4 carvão pra esquentar essas 26 pedras Eu vou precisar de iluminação Eu posso levar tocha? Posso Vou levar? Vou Mas, quero usar lanterna Ó, vamos fazer o seguinte aqui Eu tô fazendo uma caminha vermelha E quem souber o motivo de eu estar fazendo a cama vermelha Comenta aí Eu vou pegar um de vocês e vou mandar um salve Mas, ó, tem que saber o motivo de verdade Ele fez a cama vermelha porque tananã, ok? E aí a branca eu vou levar lá pra Morbifarm Porque ela não é tão legal Tá, já temos 15 15 talvez seja suficiente Deixa eu fazer umas pedras ali Aqui, ó, umas slabs Slabs já tem aqui que eu ia precisar E agora pressure plate Tá, acredito eu que eu tenho tudo que eu possa precisar Bom, pra quem quiser fazer também Então essas são as vezes que você pode precisar Basta você juntar eles e tal Esses daqui nem precisa E que são extras, tá bom? Você leva se quiser Mas esses 9 aqui são essenciais, ok? Então agora é só a gente ir lá e começar a fazer nossa farm Bom, pra quem não sabe O melhor tipo de farm que você pode fazer no começo do jogo É uma mob farm com spawners Por que com spawner? Porque o spawner você pode ficar parado Você não precisa se preocupar em gastar recursos Você não precisa fazer uma construção com 300 mil blocos de altura E etc Porque tem vários tipos de farm de XP que dá pra fazer no início do jogo Tem Mas todas são muito trabalhosas pra se fazer no início Então não vale a pena Olha ali o spawner ali Então se você achar o spawner do fundo do coração É a melhor coisa que você pode fazer no começo do jogo Ó, nossa Pera Eu tenho dois jeitos Um é descer com a calma E o outro é pular naquela teia ali E eu acho que eu vou pular na teia Mas é legal Só que o problema é que se eu errar o pulo eu morrer E o problema é também se nascer uma aranha e me matar Tá, tem mais problema do que vantagem Tô achando que... Não, eu vou, vai Eu tô... Eu sou louco Consegui? Deu ruim Não Ó, se vocês conseguirem Faz que nem eu Taca a tocha Nossa, coloca a tocha toda e não precisar Aí, boa Segurança nunca é pouco Beleza, gente? Ok Deixa eu ver minhas anotações aqui Tá bom Eu tava vendo minhas anotações aqui A gente tem que fazer uma área de 9 por 9 Então aqui, ó Aqui o bagulho Sério? Vem cá, vem cá, esqueleto Vem cá, vem cá Você consegue? Vem? Vem? Vem cá, mano Vem Bom, eu tava contando aqui Tem que ser uma área de 9 por 9 Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Ó, como é 9 por 9 Deixa eu explicar pra vocês o jeito fácil de entender Eu tenho que puxar 4 pra cá 4 pra cá Por quê? 4 mais 4 é 8 O cu do meio fica 9 É esse o tamanho da nossa mob farm E daí pra cá também, ó 1, 2, 3, 4 E pra lá também Pronto, ó Marquei aqui certinho com as tochas E daí o ideal é você começar a fechar com pedra É bem normal que falte pedra Mas não se preocupa Porque, ó Tá vendo o mob spawner? Você pega ele e você conta, ó 1, 2, 3 Você tem que descer 3 também Então, tipo Se você achar que tá faltando bloco Não se preocupa Porque na hora que você começar a quebrar os blocos Pra abrir a área Vai ficar de boas E pronto, ó Tô fazendo aqui Mas eu não terminei Só pra avisar Quando você chegar no spawner Você sobe nele E daí em cima do bloco Já tem que ser Tem que ser teto É 2 em cima do spawner Mas só você subir aqui Que fica mais fácil de entender Enfim, vou continuar quebrando aqui E se o seu lugar for aberto Igual o meu Que é uma ravina Quando você estiver fazendo o teto Ilumina, né? Porque senão vai nascer os bichos E não se preocupa com a beleza não Porque você nunca vai ficar aqui embaixo Então, sei lá É As minhas pedras iam dar certinho Só que pelo jeito Eu contei errado a parede Então eu acabei fazendo uma a mais Bom, só pra garantir Deixa eu refazer a contagem aqui Pronto Peguei quase um pack aqui Vamos ver se agora vai Tá O tamanho tá certo já pelo menos Tá bom Perfeito Temos aqui uma área de 9 por 9 2 pra cima 3 pra baixo Essa é a área perfeita Pra sua mob farm Tá bom Os próximos passos Não são tão difíceis Você vai vir aqui ó Tem aqui o seu mob spawner Você escolhe algum dos 4 lados Eu quero escolher esse E tu vai cavar 2 aqui em tudo Muito fácil Bota as tochinhas aqui em cima Pra não dar problema Deu problema Bota a tocha rápida Da próxima Tá Vem aqui no meio ó Dá um pulinho aqui pra tu saber Desce a mira Aqui é o meio Tá Vocês cavam 3 Vocês podem Vocês tem que fazer água infinita Em algum lugar Vou fazer aqui Pronto Bota uma água aqui Bota uma água aqui Você pega as suas 3 pressure plates Que você tinha Você coloca elas aqui ó Pronto Bem fácil né Vocês cavam mais aqui Olha A partir da slab Ó Vou recapitular pra vocês Vem aqui Escolheu um lado Fez uma fonte infinita de água Quebrou 2 Nessa linha inteira desses 9 Contou mais 2 aqui nos 3 do meio Depois ó 1, 2, 3 Uma linha de pressure plate Contar 2 de novo Daí desce 2 aqui Muito fácil Bota os baús aqui Segura o shift Pros baús ficar Ficar solto Um pra cada Funil em tudo Slab aqui em tudo também Tá E daí você pode escolher Ou a esquerda Ou a direita Tanto faz Você tem que fazer Um caminhozinho aqui pro lado Pra você poder entrar aqui mais fácil Em breve eu explico o motivo Bom Eu já tenho 2 baldes de água Eu não vou precisar de mais Porém Só pra garantir Eu vou colocar uma escada aqui Por enquanto Vou botar uma água aqui Uma água aqui Ah aqui tem outra água infinita né Beleza então Ó Você vai dar a volta Vai vir aqui na área dos baús Vai colocar Bloco aqui ó E vai colocar As suas trapdoor de ferro aqui olha Porque daí A aranha vai continuar te vendo Vai tentar te atacar Mas ela não vai conseguir Calma Vocês vão entender melhor daqui a pouco Aqui também É uma boa vocês fazerem isso Então você quebra o bloco de baixo Quebra a escada E bota aqui a trapdoor Mas por agora Eu preciso voltar pra lá Pra fazer algumas coisas Então Eu vou fazer o seguinte Fazer uma alavanca Tá Por enquanto eu vou deixando a água entrar aqui Eu não tô nem aí A partir daqui A farm tá quase pronta É muito importante você tomar muito cuidado com as coisas Então Então meio que ela já tá pronta pra começar a funcionar O jeito bom pra agilizar o processo É você colocar uma água aqui em cima Conta o segundo e tira A partir de agora Toma cuidado Que a aranha não vai faltar mais Pega os seus baldes de água Faz a água ficar infinita Sai 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 Falei pra sair Pronto Você tem que ir quebrando tudo aqui Cadê minha trapdoor Aqui Pronto Bota o bloco aqui Tá Se tudo der certo Já já ela começa a funcionar Falta o bloco aqui Falta Pronto Bom Deixa eu iluminar aqui Enquanto isso Vamos abrindo uma área aqui Que é importante abrir a área aqui Bom Aproveita que você pegou muita pedra aqui Bota uma fornalha aqui Faz outra fornalha aqui Vamos adiantando o processo da vida Gente 4 carvões aqui Meio pack 8, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 2 Tá certo Aqui Aqui Tá Vou deixar as carnes esquentando aqui Deixa eu pegar essas madeiras de eucalipto Que eu peguei aqui Porque eu acho elas bonitas É assim Coloquei uma lanterna aqui Pra dar uma iluminada Dá pra abrir mais ainda aqui também Mas acabou mesmo as madeiras né Acabou Minha recomendação É aqui atrás você fazer algo assim Uma fontinha infinita de água Por quê? Porque você pode fazer a escada aqui Daí no centro ó E eu fui agraciado com água Que beleza Bom Faltou a escada Então a água acabou me salvando Pelo jeito Ó Aqui eu vou aproveitar Que eu tô aqui em cima já na superfície Vou fazer Aqui 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 Assim É Uma Fazer mais uma dessa E o que sobrou de gra... Eu vou fazer de escada Por quê? Vocês vão entender agora Calma Aqui eu faço escada até a superfície Aqui eu vou quebrar Mais um Aqui eu boto uma porta de cerca Abro ela Quebro esse bloco aqui E quebro essa pedra É, deu certo Tá, vou fazer a mesma coisa aqui então Boa, perfeito Daí a partir daqui Agora é só começar a descer Bom E se agora tudo der muito certo A gente pode chegar lá pelo rio Pular Cair aqui na água e não morrer E aqui é a mesma coisa Tá E agora se tudo der certo As aranhas vão estar parando aqui Eu coloquei uma slave aqui em cima Vamos testar Ah E é importante também lembrar Que enquanto isso aqui ó Nossas carnes já esquentou Meio pack de carne E eu tenho uma caminha pra dormir Marcar spawn Ficar suave E mob aqui não vai cair Mas se você tiver medo Você pode vir aqui Fazer umas trapdoor Algo do tipo Então agora Eu vou esperar vir um pouco de aranha aqui Em quanto tempo chega as aranhas E o quanto de respeito Dá pra conseguir, beleza? Ah, gente Alteração rápida Bota slab em tudo aqui, tá bom? Eu me confundi As aranhas passam por aqui então Você bota slab pra ela ficar travada aqui certinho Foi mal? Vacilei Ó, ela fica aqui certinho É confundir com a aranha normal Na ocarinha da caverna Mas ó Agora sim Vai gerar certinho Vai ficar na altura pra eu matar Então bora de timelapse aí Eu vou deixar juntando por 4 minutos Vamos ver quanto que dá de XP Lembrando que eu tô com 29 de XP Então ele dá boca XP Comparado como se eu estivesse no nível 0, ok? Bom, passou um tempinho aqui Passou uns 5 minutos 6, talvez 10 Eu matei algumas aranhas E eu consegui isso de XP Então, bom Era o que eu imaginava mesmo Pra uma farm de iniciante Ela não gera muita XP Então eu quero ver quanto que eu consigo pegar Uns 20 minutos aqui parado Sem fazer nada Eu vou lá na cozinha Vou comer alguma coisa E vou voltar Por causa que o muito útil dessa farm Eu consegui as minhas coisas básicas Pra depois avançar pra uma farm Tipo OPE Uma coisa difícil Porque eu sou iniciante Eu não tenho como fazer uma super farm ainda Então por enquanto tá dentro das minhas expectativas E lembrando que se vocês gostam de farms no canal Deixa o like E comenta e manda pra um amigo Porque essa é a primeira farm É a mais básica Daqui pra frente Eu vou começar a fazer tipo exemplos Que nem antigamente fazia Farm que dá 100 de XP Em um minuto Farm que dá Farm de madeira Farm de qualquer coisa, mano A gente pode fazer tudo Que vocês comentarem aí Que o nosso Mudinho 2 Vai ser app Enfim, eu vou dar uma farmada E daqui um tempo eu volto, beleza? Bom, e hoje Eu queria tá mandando um salve Pro G13 Brasil Que é um membro novo do canal Muito bem-vindo, mano Fica de olho aí Que tá dando live quase todo dia Pros membros, beleza, mano? Pro Muff Que é membro há dois meses Obrigado, cara E pro Julio Con Que é membro ferro Eu tô tentando mandar um salve Sempre pra alguém que é membro novo Alguém que renovou o membro E alguém que é membro ferro superior Então a sua chance tá aí, mano Vira aí, é só desconto Me ajuda aí, mano Presentão de Natal pra mim Então é isso aí, gente Obrigado E também pros inscritos Eu coloquei o Junior Fusca Eu gostei do nome dele Daí eu coloquei ele E pro Joável Que ele chamou o Lerildo pro canal, cara Muito obrigado por compartilhar E por comentar os dois Então se você quer aparecer aqui No vídeo de hoje Comenta as coisas que eu pedi Nesse vídeo, beleza? E é nóis aí, valeu E bom, galera Eu farmei por coisa de meia hora Então vamos ver O quanto de XP que eu tô Lembrando que eu tava no nível 30 Então se eu cheguei no nível 35 Dava pra ter saído do nível 0 Até o nível 30 de novo Por causa que A partir do nível 30 Fica muito devagar Pra subir a XP, ok? Então vamos ver Quanto que eu fiquei aqui E se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você gostou Então se você não é inscrito Se inscreve aí Se você já é inscrito Manda o canal pra algum amigo Comenta alguma coisa E vamos ver Quanto de XP eu fiquei E lembrando que A XP conseguida nesse vídeo Vai ser usada Pra gente fazer Uma melhoria Na nossa picareta E começar a fazer Outras coisas Melhores ainda no mapa Então aguarde isso No próximo episódio Porque hoje a gente ficou Com 40 de XP A gente saiu do 28 Pro 40 E eu vou fazer Os meus cálculos Na minha base de Minecraft É que se fosse do nível 0 Ao 30 Dava pra ter chegado Perto do nível 30 Então ó Foi 30 níveis Em coisa de 15 minutos Pra uma farm inicial Tá muito mais do que boa Então espero ser um gostado Deixa o like Vejo você no próximo vídeo A nós Falou e tchau 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 Tchau